Letramento, você já ouviu falar nessa palavra? Essa palavra que pode impactar na parte social, cultural, econômica, cognitiva e linguística? Letramento é o nosso assunto dessa aula e é o assunto que vai fazer você mudar o seu pensamento em relação a todos esses quatro, cinco elementos que eu falei pra vocês e principalmente a relação digital. Bora lá? Letramento é um conceito que está para além da alfabetização. A alfabetização foi muito utilizada e ainda é e não desmerecendo a sua importância, mas alfabetização é muito mais a atividade de decodificar letras e palavras. É aquilo que a gente faz realmente com as crianças ali no momento de aquisição de linguagem na vida escolar. Mas o letramento vai além. O letramento é todo o aparato que nós damos durante a formação e não só escolar, e já vamos entender o porquê. Mas o letramento vai além de você decodificar, é muito mais entender as palavras, os seus significados e os seus sentidos em uso. Então ser letrado é estar preparado para diversos eventos de letramento. E por que eventos de letramento? Os eventos de letramento são os momentos em que nós usamos o ser letrado. Então pensa comigo, quando você está lá na escola, são diferentes gêneros de texto na sua comunicação que você usa. Uma hora você tem que fazer uma apresentação, outra hora você tem que declamar um poema, outra hora você tem que narrar uma história. São diferentes momentos de texto em que você tem que ser letrado para fazer um bom uso das palavras. Então quando você escolhe e seleciona todas essas palavras, é muito mais do que você ser alfabetizado, é ser letrado para aquele evento de letramento. Pensa comigo agora num outro momento, quando você vai, por exemplo, à padaria ou a um show, diversos eventos em sociedade que você vive. Existem diferenças de comportamento, de atitudes e de fala, de composição textual no seu discurso nesses momentos. Ser letrado é o que te permite saber que aquele determinado contexto vale para o uso e seleção das suas palavras e da sua comunicação. Como nós falamos, eventos de letramento são diversos. A nossa sociedade é formada de diversos e diferentes eventos de letramento. O mais importante deles, talvez, nós devemos falar, é a vida escolar. Afinal, é a escola quem é muito responsável por grande parte de todo o letramento que você vai adquirir. Porém, não é só ela. Você já vem de casa com uma grande bagagem de letramento. Porque, afinal, lá em casa você aprende a concordar, discordar, discutir, argumentar. Então, você já vem com uma bagagem bastante grande de letramento. Então, como aprendemos letramento? Desde que nascemos, eu diria. Porque nós aprendemos a viver e nos comportar em sociedade. E a fala, o discurso, a comunicação que é tão inerente ao ser humano depende muito desses aprendizados de letramento em que temos. Então, usamos letramento o tempo todo e adquirimos letramento também a todo momento. E quando nós estamos pensando na questão do letramento, é bastante atual uma discussão sobre a questão do letramento digital. Porque nós já passamos uma fase onde a escrita era a grande tecnologia a ser utilizada, ou o grande meio pelo qual nos comunicamos. Pensa comigo, por exemplo, quando a gente pensa na atualização dos nossos documentos. Uma coisa que todo cidadão tem que passar, ou pelo menos deveria. Quando você vai fazer o seu RG, por exemplo. Já houve um momento na história, na nossa história, em que nós fazíamos isso tudo de forma manual. Apenas a caneta, escrevendo. Hoje em dia, todo este momento de você fazer o seu RG, o seu CPF, ou daqui a pouco a carteira habilitação para você dirigir, hoje já é tudo digitalizado. Uma carta, que era um gênero textual bastante aplicado, inclusive, hoje virou um e-mail e, se pensarmos um pouco adiante, virou mensagem de WhatsApp. Tudo isso está englobado no mundo digital. Então, nós não conseguimos conceber mais letramento sem considerar toda a esfera digital. Então, o que nós entendemos é que existe uma migração de todo o aparato de escrita que nós tínhamos manual para o mundo digital. Então, nós não conseguimos mais conceber um ensino e um aprendizado que contemple apenas o aprendizado de leitura e escrita analógico. É preciso também nos prepararmos para o mundo digital. E o mundo digital requer diversos outros letramentos, como, por exemplo, o de navegação. Nós sabemos que na esfera digital, vamos pensar lá na internet, nós temos a possibilidade de abrir diversas e várias páginas ao mesmo tempo. Quando você está em uma página fazendo uma leitura, você pode clicar em um outro hipertexto, em um outro link e ir para uma outra página ainda. E tudo isso requer um preparo e um entendimento que só o mundo digital nos oferece. Ou, pelo menos, ele, com certeza, nos exige muito mais. E como que reunimos esses dois conceitos? Então, é preciso sermos letrados, é preciso dar bastante importância à questão do letramento. E também reunirmos agora as informações e os novos conceitos que vemos emergir aí na sociedade e mesmo na escola sobre o letramento digital. É porque tudo isso importa muito para o pensamento crítico. Para você se posicionar, argumentar bem, saber dos seus direitos e atuar em seus deveres também, é preciso ter pensamento crítico. E o pensamento crítico passa por uma boa formação de letramento, seja ele analógico ou digital. Quer ver um bom exemplo? Você, com certeza, usa as redes sociais. E o que você coloca lá na rede social que não é a sua opinião? Que não é a extensão do seu pensamento? Tudo isso deve ser feito de forma bastante relevante, pensada e criticada. Primeiro por você, inclusive. Quando você faz a seleção de palavras, quando você usa o seu repertório, a sua bagagem de mundo para expor a sua opinião, isso é também usar letramento. E uma vez que isso está lá nas suas redes sociais, isso é letramento digital também. Afinal, você sabe fazer o uso de navegação daquele suporte específico, seja ele o Facebook, o Instagram, o Twitter, o que você estiver utilizando. Mas você também está fazendo ainda mais uso de todo o letramento que até agora você agregou em sua vida. Sem dúvida, o letramento é um dos principais ferramentais para que você use ao expor a sua opinião, ao expor críticas. E vamos concordar, vivemos tempos onde mais do que nunca é importante termos o pensamento crítico. Então, vamos tentar aqui resumir toda a nossa ideia. Se letramento é a possibilidade de melhor interpretar o mundo e as palavras e os contextos, e se em todo momento da minha vida eu estou aprendendo e adquirindo novos letramentos, já entendeu que você não para nunca de evoluir, né? Como estudante, como ser humano, como cidadão, como alguém que interage com os outros. Essa é a grande diferença de permitir adquirir novos letramentos. Porque você vai adquirir diferentes letramentos. Falamos do digital, mas poderíamos aqui falar dos múltiplos letramentos que já existem na nossa sociedade. Então, fica o interesse. Cada vez que você lê mais, cada vez que você conhece novas pessoas, dos diferentes âmbitos da sua vida, não só lá na escola, não só no trabalho, não só no cursinho, em diferentes âmbitos da vida. As pessoas com quem marcamos encontros e temos encontros, também nos faz adquirir novos letramentos. Não deixe de ler, não deixe de escrever, não deixe de se desafiar para adquirir mais bagagem e novos letramentos. Porque ser letrado, com certeza, é importante. Veja o que sensacional. O letramento, então, ele abrange muito mais do que a gente imagina. Ele vai impactar em tantas situações que vai, consequentemente, impactar, obviamente, no pensamento crítico. Veja, o letramento, ele está presente muito mais, muito mais elementos da nossa vida do que a gente imagina. Quando eu penso, então, na relação social, cultural, o domínio das culturas, o quanto eu posso ser letrado culturalmente, o quanto eu posso ser letrado socialmente, o letramento cognitivo, que tem a ver com decodificação, com aprendizado, todos esses letramentos juntos, mais o letramento digital, que é aquele que está mais presente hoje na nossa vida, e cada vez mais ainda, né? O letramento digital vem nos envolvendo e cada dia mais. Quanto mais eu sou letrado nessas relações, melhor eu consigo construir o meu pensamento crítico. Melhor eu consigo desenvolver o pensamento crítico. Por isso que letramento é outro pilar importante para que eu perceba que o pensamento crítico está, sim, o tempo todo no meu cotidiano. Por isso, não deixe de buscar o letramento e de perceber os letramentos no seu dia a dia. Ha ha! Está curtindo? Muito bem, tem muita coisa para frente. Vem comigo, até a próxima aula. Fui! Vem comigo, até a próxima aula.